Fala pessoal, vamos lá, continuando o trecho, aqui o estacionamento, 5 reais para moto, tem uma questão que o cara falou que o capacete é um valor, com jaqueta é outro, para deixar lá dentro as coisas guardadas, eu tenho meu porta-treco, deixei ali, torcendo para que ninguém pegue, e agora nós estamos aqui, dentro do recinto. Aqui tem muitas questões turísticas que você pode fazer, e lá no fundão, o nosso objetivo aqui é mais próximo, olha a galera chegando aí, a turma dos boia-cross, eu acho que é o boia-cross, ou alguma coisa. Aqui tem um restaurante, você come algo, os restaurantes né, tem a folgada, que estava duvidando desse local, que é muito bonito, e Danereiros Guarulhos vai estar aqui, com certeza. Aqui a gente veio apenas rápido, para poder tirar umas fotos, filmar o local para vocês, o pessoal vem tomar banho, vem curtir, e é sensacional. É boia-cross mesmo, olha lá, tem água de coco, top né, top, olha lá, essa galera que está chegando no caminhão, com certeza o pessoal que já desceu, lá, ao local. Agora, eu não sei se a gente vai por aqui, se é por lá, mas eu acho que é por aqui, a dona Nunes lá fazendo stories dela, é, para cá. Galera do boia-cross, aqui também tem casas para alugar, se alguém quiser passar um fim de semana com a família aqui, tem os chalés. Aqui no recinto também tem muitas plantas frutíferas, e vamos lá, vamos curtir o rolê, tem muito mais. Aqui é só a primeira parte da aventura. E aí, valeu a pena o rolê até aqui? Aí sim, hein. Cara, eu sou suspeito para falar porque eu amo esse tipo de ambiente, e você que está assistindo aí, diga aí nos comentários, você moraria num local assim? Quem foi o herdeiro da propriedade, soube fazer realmente algo estrutural? Olha a dona Matrix, não parece do filme Matrix? Parece Matrix, olha, igualzinha. Toda pomposa, mas vamos lá. Então a pessoa foi sábia em fazer um investimento aqui, muitas pessoas vêm, como eu falei, vêm para cá. Aí tem o chapéuzinho para comprar, tem protetor solar, tem um restaurante, um local para você já tomar uma ducha, né? O pessoal brincando aqui, ó, casa do lobisomem, os cachorrinhos ali tirando, e vamos lá, vamos lá, vamos lá o que interessa. Aqui, ó, o restaurante para você degustar uma bela de uma comida. Aí, ó, não é praia, mas temos a ducha. Uma pequena corredeira ao fundo, e vamos ao acesso principal. Aqui você vem para poder tomar um banho. Bebei comida lá não, tá? Então não pode entrar com comida ou bebida, pessoal, tá? E aí, a Jack está deixando docinho. Vamos lá, olha o que é isso, galera. E aí? Nossa, um dia bem quente vim aqui, hein? E aí, Nunes? Ela está deslumbrada. E aí, pessoal? É um ponto turístico. Para toda a família poder se banhar. Mas o nosso foco está lá em cima. Então, preserve a natureza, ela está em extinção. Então, é isso aí. Sabe as palavras. Então, vamos lá. Continuar a trilha. Até o local principal, hein? Se liga. Vamos subindo aqui. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, pessoal. Olha que gostoso, hein? Eu acho, eu não sei se é permitido pescar aqui, mas... Aqui seria um ponto que, com certeza, deve ter algum peixinho, alguma coisa. Pela queda da represa, né? Continuamos com a queda aqui. Olá. Olá. Aqui, eles avisam a obrigatoriedade de você usar máscara, mas quase ninguém está usando. Porque se percebe que as pessoas estão em distanciamento umas das outras. E olha lá. Fala a verdade. Uma vontade enorme de entrar nessa água, hein, galera? E nós estamos chegando, já estamos chegando no ponto principal, que é a grande queda. Nossa! Olha isso. Muito legal, né? E aí, Nunes? Louca? É! Olha lá, olha. Olha lá, olha. Olha lá. Vamos lá, vamos lá. Estamos chegando ao ponto principal. Quer refletir um pouco na vida? Venha pra cá. Venha conhecer a maior queda que temos aqui no município. E chegamos aonde dá pra conseguir chegar, pra ver a queda. Será? Deixa eu ver. O pessoal faz a travessia. Dá pra subir um pouco até lá, pelas pedras. Mas olha lá, galera. Olha lá, galera. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Obviamente, deve ter alguma trilha. Tem uma trilha lá, ó. Vocês dá pra ver, tem um pessoal descendo ali. E tem uma trilha que você faz, só que tem que descobrir pra onde que é. Que dá pra chegar até lá em cima. O próximo, né? E é isso aí, pessoal. E aí, Nunes? Declaração? Não vou arriscar de trilha, vou fazer um salto. Ah. Mas é bem bonita. Bem bonita, né? Essa aqui ganha fácil, fácil da de Campos do Jordão, né? São Francisco. São Francisco tem uma parecida, galera. Mas essa aqui ganha fácil, fácil. Imagina um drone aqui pra gravar isso, hein? Se Deus quiser, quando eu voltar aqui, voltar com o drone. E trago pra vocês as imagens que eu queria trazer que eu não posto devido às limitações. Beleza? Então, se gostou, curta, compartilhe. Indique pros amigos. E fique ligado porque a aventura só tá começando. Valeu, galera. Me despeço de vocês. Falando diretamente daqui da Cachoeira dos Pretos, em Joanópolis. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau.